Mais um vídeo da série curto e grosso direto ao ponto com Ableton Live 11, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre efeitos de áudio, como utilizá-los e quais são os efeitos de áudio mais usados no processo de produção. Bom, eu vou destacar aqui somente três por enquanto, que estão ali entre os top 5 de efeitos mais utilizados, que é o Auto Filter, que são né, o Auto Filter, o Delay e o Reverb, tá? Eu vou aplicá-los aqui nessa bateria e uma coisa importante, apesar dos efeitos serem chamados aqui de Audio Effects, a palavra áudio diz respeito ao som que é gerado pelo canal, todo canal gera som, portanto todo canal gera áudio, entendeu aí? Então esses canais, tanto canal MIDI, canal de áudio, canal de retorno ou canal master, eles podem ser processados efeitos com os efeitos de áudio, beleza? Eu vou usar como exemplo aqui essa bateria que eu já tenho sequenciada aqui e vou mostrar o primeiro efeito que é o Auto Filter do Ableton, que no caso do Live 11 vai estar dentro dessa categoria EQ e Filters, tá? O Auto Filter tá aqui, ele é um filtro de frequência, logo ele vai filtrar frequências graves, médias ou agudas, tá? O Auto Filter do Ableton, então, conforme eu for trabalhando com ele aqui, rapidamente você vai perceber que já ouviu, que já ouviu isso em algum lugar, se liga só. Então ele é um filtro de frequências, tá? Tem várias aplicações para ele, para ele aí dentro do processo da produção, mas eu quero explicar aqui como ele funciona rapidamente. Você tem um parâmetro de frequência, um parâmetro de ressonância e aqui você tem os tipos de filtro, tá? Esse filtro que você tá vendo aqui, que tem esse desenho, ele é o filtro de graves, ele corta as frequências graves. No caso aqui, esse parâmetro, frec, aqui ele determina a partir de quantos hertz o filtro começa a cortar o som. Então ele está cortando todos os sons, todas as frequências abaixo de 271 hertz, que são as frequências graves, portanto eu não estou ouvindo essas frequências, ó. Agora todas as frequências abaixo de 70. O nome desse filtro aqui é Low Cut, ele corta frequências baixas, frequências graves. Se eu alterar aqui o tipo de frequência, agora eu estou no High Cut, corte, corte de frequências altas. Mesma coisa o botão frec, aqui se eu colocar, por exemplo, 500 hertz, ele vai cortar todas as frequências acima de 500 hertz e só vai tocar essas frequências abaixo. Beleza? Ainda tem outros tipos de filtro, o Bend Pass, que é como se fosse uma soma dos dois, do Low Cut e do High Cut. E eu vou ter um outro filtro aqui que é chamado de notch, ele corta uma frequência específica. É utilizado mais para atenuar alguns ruídos em algumas gravações, por exemplo, se você quer diminuir o ruído de uma frequência específica de um amplificador de guitarra que foi microfonado, você pode usar um notch para isso, tá? Mas esteticamente, para fins criativos, ele não é muito interessante, não. Esse aí é o filtro, eu expliquei quais são as funcionalidades básicas de um filtro. Então, qualquer filtro que você pegar por aí, ele terá essas funções que eu te expliquei. Os tipos de filtro, o botão de frequência, que é a frequência de corte, tá? E o último que eu não falei aqui, que eu esqueci, que é a ressonância, que ela acentua o volume da frequência de corte. Então, se eu colocar aqui 200 Hz, por exemplo, com a ressonância, eu aumento o volume da frequência de 200 Hz. Aqui dá um efeito interessante para efeito de sound design em algumas ocasiões. Aumentou aí a percussão, né? A força da pancada da bateria, nesse caso. Bom, o primeiro efeito é o filtro. O segundo efeito é o delay. O delay é um efeito de repetição, tá? Ele não é um eco, como muita gente chama por aí. Ele é criado artificialmente, ele foi inventado dessa forma, né? E é como se o som passasse por várias cabeças de leitura que vai repetindo o sinal de tempos em tempos. Quem define de quanto em quanto tempo a repetição vai acontecer e por quanto tempo haverá repetição, é você, tá? Então, o delay eu vou jogar ele especificamente na clap aqui, ó. Eu vou arrastar para lá. Bacana, né? Aqui eu tenho dois controles, esquerdo e direito, ele vai controlar o tempo de repetição, tá? Então, por exemplo, os dois lados estão sincronizados. Se eu colocar aqui no 2, ó. Então, aqui eu tenho o controle do tempo de repetição. O feedback é por quanto tempo a repetição vai acontecer. Então, ó. Então, o tempo de repetição pode ser, né? Por quanto tempo o feedback vai acontecer pode ser um tempo curto ou um tempo mais longo. Isso é definido por porcentagem, tá? E aqui eu tenho um controle que a maioria dos efeitos dentro do live terão, que é um controle de dry-wet. Que ele determina qual a porcentagem do som está sendo afetada pelo efeito e a quantidade de som que não está sendo afetado. Então, aqui eu tenho 50% de puro delay e 50% do sinal sem delay nenhum, que é o sinal dry, tocando ao mesmo tempo. Então, eu posso diminuir isso, ó. Deixa eu mudar aqui o tempo, ó. Aqui é só o delay, o som original some, é só o som processado, tá? Então, aqui você consegue fazer isso. E no efeito de delay do Ableton, né? Eu tenho algumas particularidades aqui. A mais importante que eu quero mostrar pra você agora é o ping-pong, que vai brincar com o estéreo, jogando o som pro lado esquerdo e direito. E por último, o último efeito, um dos mais usados, é o reverb. O Ableton 11, ele vai me apresentar aqui bastante opções de reverb, isso é muito legal. Eu vou ter o Convolution Reverb, Convolution Reverb Pro, o Hybrid Reverb, que é novo no Ableton Live 11. Tem um vídeo no canal aí só sobre ele, no canal do YouTube. E o reverb tradicional. Eu vou usar o reverb tradicional, que é um reverb de algoritmo. Vou jogar no clap também. Reverb faz o quê? Ele recria ambiências de sala. Quando você tá, por exemplo, sei lá, no banheiro, né, que você tem vergonha de atender o telefone, que todo mundo vai saber o que você tá fazendo, com quem você falar. O banheiro, ele tem revestimento na parede, os azulejos, né? Então, são superfícies que refletem muito. O som não entra e morre lá. Ele bate e volta, né? Então, dá aquela ambiência, aquela reverberação. Se você entra num galpão, bate palma, por exemplo, você vai ter um som reverberando por um longo tempo, né? Então, o reverb, ele recria artificialmente essas ambiências, tá? Então, esse reverb do Ableton não é diferente. Ele também vai fazer isso, ó. E aí, os controles básicos do reverb, você vai ter o Drywet, que funciona do mesmo jeito que no Delay. E aí, controla a porcentagem de efeito em relação ao sinal sem efeito. Aí, você vai ter o Decay Time, que é o tempo de caimento. Por quanto tempo dura o rastro do reverb? Ah, ele pode ser um reverb longo, um reverb curto. E a gente tem um Pre-Delay, que talvez seja difícil para alguns que estão iniciando entender o que é o Pre-Delay. Mas é o tempo que demora para o som que sai aqui, por exemplo, de uma palma minha, ir até o primeiro ponto de reflexão, que é a parede e voltar, tá? Isso dá um efeito de ricocheteio, né? Parece que a bala ricocheteou. Demora um tempo para o som ir lá, bater e voltar. Se você está numa sala muito grande e vazia e bate palma, você vai perceber que vai levar um tempo para a reflexão voltar para você. Você voltar a ouvi-la, né? Então, o Pre-Delay também é configurado por milissegundos e segundos. Esse é aquele efeito de ricocheteio, né? Então, a fonte do som está longe do primeiro ponto de reflexão e aqui está próximo. Esses são os efeitos mais utilizados e como você utiliza um efeito dentro do Ableton Live. É isso aí. Dá um like aqui, segue a gente nas redes sociais, deixe seu comentário aqui, caso você tenha alguma sugestão de vídeo para os próximos vídeos direto ao ponto. É isso aí. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho